Chegando. Cheguei. Pézinho pra ir na base, hein. Deve subir uma negada. Vamo lá. Ajuda eu. Não. Ah, tô mexendo aqui, hein. Que isso? Tá me beitando aqui. Caralho, velho. Preciso de ajuda aqui. Me acertaram. Obrigado. Não! 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 Eu vi assim. Tem o que? Tem um na empilha. Bala que deu. Tem um empilha. Lá no escorpinho em breve da bomba ali. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Vou meter aquela bala mentirosa lá, então. No vídeo? Uhum. Tem tema daquele pixar, que lá é o mapa velho. Claro que tem. Claro. Ah, pior que não tem. Só se o cara for na caixa. Nossa, cadê um single ali? Nem eu quero salvar o cara. Põe mais um em cima. Me diz como correr essa bala. Não dá lá, mano. Esquerra parada que nem bote. Seria isso? Bomba plantada. Tem um costa. Uh, tomei uma bala aqui. Caralho, caralho. Me dá uma bala pra tudo aí. Tá na base dele. Pega esses dois. Caralho, esquerda, filha da... Oh, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, ó. Ah, vai segurar essa merda. Os caras mandam fuzar ruim, ó. Tá, é, é, é defensor. Tem engenheiro. Perdemos a rodada. Puta, que pariu, velho. A bomba foi desarmada. Por que eu não criei as náteis na mão, cara? Queria brincar. Plante a bomba. Área limpa e segura. Para mim, tava mirando pro outro lado. Início da rodada. Terceira pressão de puxa. Bomba adquirida. Uhum. Caralho, bagulho. Vamos fazer smoke aqui, ó. Vamos abrir só um aqui, a gente vem. Caralho, velho. Caralho, velho. Corri lá de cima, né? Isso, velho. Nossa. Estou arruxando aqui, Royal? Rodada perdida. O inimigo eliminou a nossa equipe. Estou entrando, caralho, velho. Bomba plantada. Tem base. Lançando granada. Tem base. Tem um Impire. Passou o Engenheiro. Estou no bomba. Dois em baixo do bomba. Passou de dois. Mexe com o bomba. Cuidado! Põe o desnap, peguei o Engenheiro. Vou segurar seis segundos aí. Pega, pega, pega. Pô. Ganhamos. Nice. Cara, rei de três balas assim, ó. Que não tem... Não tem explicação. Cara, pegou uma recorte. Cheguei negro que tinha avançado aqui. Boa. Peguei um sniper. Peguei Engenheiro. Nice. Vem dois. Bomba derrubada. Vou cuidar o corpo de sniper. Conta que está em sniper. Não sei, Tonato. Estou no meio, cobrei dois já. Vou pegar a bomba. Cuidei. Peguei o... Cuidado, do teu lado, do teu lado. Cuidado, do teu lado. Cuidado, do teu lado. Tem mais um. Tava lá junto. Tava naquele canto lá. E aí. Ué. Não vai dar não. Bomba Plantada. Tem visada em cima? Bomba defusada É pra ter Tá ali Tem visada em cima? Tem visada em cima? Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Eu vou estar morrendo na explosão né velho Ó, vamos meter um ulti na 2 e que cheguei Inicio da rodada Pegando a passagem Lançando granada Pode ser beco hein Tem no meio, tem no meio, tem no meio Engenheiro foi Foi pra vala Eu não li bem o beco Nossa cara A bomba aqui velho Bomba tava no engenheiro? Aham, na ponte Peguei desapego em cima Tem mais um em cima Que que é? Vamos ver se era médico Não deu pra ver O cara fuzil Nossa Pô, é médico ou tapete? Eu morri, eu morri Vai dar ruim Vai dar ruim assim Vai dar ruim assim A gente tem bala ali mano Vamos Tensão dois Tensão dois Tensão médico do tapete Bomba plantada Super profundo pra... Só uma granada Granada O Sniper tá morto, médico pra costa, tá na casinha, eu acho, na minha casinha, boa, valeu, easy, um em cima, foi, a bomba acho que tava aqui, peguei um fuzil em cima, bomba tava aqui comigo, médico embaixo, tá, pressão tapete, foi, foi, tentando morrer, tem onde, beco? Fundo, fundo, aham, vou meter uma granada, vou marcar um tapete, tá no meio, tá no meio, tá no meio, pode ser que venha pro mundo que ele vê, nice, boa, boa, segurou bem, vou avançar no trem lá, marcar no caso, não vou dar muita cara lá, vou marcar dois recuados, aí se vier aqui eu recuo e vocês vão. Granada! Pode ser dois agora. Caiu um não. Pelo meio por enquanto não passou ninguém. Tem um em cima aqui. Em cima do rádio. Tudo bem? Tem médico em cima. Granada! Bangar. Granada! Vai tentar dar res em cima. O que é que é o avanço de costa? Avanço. Que merda é essa, velho? Rei da pistola. Tá em cima. Tudo bem bom mesmo? Tá em cima, vou dar res em cima ali. Aí. Granada! Nossa! Nossa! Aqui dá! Bomba plantada! Modada perseguida. O inimigo eliminou nossa equipe. Granada! Granada! Lançando granada! Esse médico me ressar é que ótimo. Ah, ó meu. Que merda. Meu médico. Me ressando. Tem um na... Na fonte ali. Tapete, tem um tapete. Exame o tapete. Do teu lado aí, viu? Na direita ali ó. Tem uma empilhadeira também. Passando empilhadeira. Cadê o outro? Um eu não vi. Só vi o da... Da empilhadeira. Bomba plantada! Aguenta aí, isso vai doer! Parece que agachou, mano. Pra cada arma aí, esse cara não sabe. Meu Deus. Vai ter mais distância e já é. Meu Deus! Conseguiu ainda. Não vai dar tempo. O cara vai pegar o tempo. Nossa. Acho que é nove segundos o médico. É... Não, é seis. Não, era seis, velho. Eu achava que eram seis. Tá louco. O médico é mais lento pra... Se defusar. Ah, eu não achava que... Eu achei que fuzil, sniper e... Era o mesmo, cara. 15 anos de jogo, eu achava que era o mesmo. Tá louco, gera três segundos. Não, não. Fuzil, sniper e médico. Nossa. Eu achava que era o mesmo da merda. Mais um, mais um. Deu ruim. Mata, mata, mata tudo aí. Eu banhei, 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 banhei alto. Tô morto. Porra, tô ferido. Porra, eu preciso de um médico. Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico, velho? Cadê o médico, velho? Ficou mal com o médico. Ficou mal com oceco aí. Ah, quase morreu, velho. Peguei uma pilha? Peguei para aí. Costa. Costa, costa. Tá miado. Mas tá na caixote lá. Tá no caixote. Carreguei a cabeça. Bomba plantada Por dentro eu acho Por dentro Ou por trás Ou pelo trem É em cima Boa arma Caralho Caralho Eu tava muito medo Essa arminha que ele tá usando é boa O que eu tô da guardada 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 Não vou Porque o zébio vai tá cravado aí Lançando granada Olha o cara me empurrando Não vou Vem 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 Que engenho horrível Tá em cima o outro sniper Granada Acabou essa meca Meu deus do céu Onde? Tá na foda O que eu tô fazendo Tá na foda Tá na foda Eu falei já era Acabou O que a gente tá fazendo? Vai pegar a planta Meu deus do céu Boa Rodada bem sucedida Tio do cache A gente mete aqui ó Easy E vai para as fake shows né Esse aqui é de EGP Orcis Onde? Bem tranquilo Tudei um Onde? Ai queira então? No Tome Alê Ah Tome 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 A CIDADE NO BRASIL